Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato E como vocês podem ver, o seu Juca já tá tocando a boiada pro rodeio, meus amigos E o sol de hoje tá bem forte, por isso que o seu Juca não tira o chapéu dele Mas que barbaridade, Tchê Então vamos tá tocando esse estouro, meus amigos Mas antes de nós tá começando o nosso rodeio Te aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito Ative o sininho de notificações pra não perder mais nem o vídeo Só não vai esquecer de tá deixando aquele super like Eratoro, Eratorinho, Ho Ho Tá chegando o tourinho pro rodeio aqui, meus amigos Vamos tocando os tourinho aqui pra mangueirar Pra depois nós tá começando o nosso rodeio Então não saiam do vídeo, fiquem com nós até o final E aqui vem o Black Harry Ford Eratoro, Eratorinho, Ho 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 Eratoro, lá vem mais um touro, meus amigos Aquele touro lá é um touro holandês Eratoro, muito bem Mais um touro acabou de chegar aqui Falta o último touro, meus amigos E lá vem o touro bravo, pessoal Esse aqui é o touro mais bravo da fazendinha chapéu do gato Então vamos acompanhar aqui, meus amigos Ah, e o seu Juca vem chegando ali também Seu Juca que vai tá tocando os touros ali pro Brete Pra nós começar os rodeios O primeiro touro vai ser o touro bravo E quem será que vai tá pulando nele, meus amigos? Quem será que vai tá participando? Então vamos ver agora Seu Juvenal tá só esperando E a vez é dele Do nosso amiguinho vindo de São Mateus do Sul, no Paraná Nicolas Guimarães Nosso amiguinho Nicolas Guimarães já está preparado, amigão Então vamos abrir a porteira E o Juvenal vai abrir a porteira E a porteira foi aberta E o nosso amiguinho começa pulando no touro bravo Segura firme, Nicolas E o nosso amigo Nicolas Se segura firme e não cai de jeito nenhum Ele tá garantido os oito segundos Agora é só administrar Muito bem Ele tá se segurando firme na corda de segurança ali, ó E olha só como é que pula esse touro, meus amigos O touro pula pra um lado e pula pro outro E o nosso amiguinho não cai desse touro bravo Muito bem, Nicolas Nicolas tá começando o rodeio muito bem aqui, meus amigos Não caiu de jeito nenhum E o touro começa pulando pra um lado E pula pro outro E pula pra cima E acaba derrubando o nosso amiguinho logo à frente Mas que barbaridade, Nicolas E o nosso amiguinho acabou caindo Mas ele se foi muito bem no rodeio, meus amigos Nosso amiguinho Nicolas está de parabéns E agora a gente vai chamar o próximo participante aqui do rodeio Mas antes, a gente precisa pegar esse touro bravo e colocar lá na mangueira Coloca pra nós lá, Paulinho Paulinho vai pegar ele aqui e vai largar lá na mangueira Muito bem, Paulinho Coloca aí, deixa ele aí, Paulinho E vamos tocar o próximo tourinho Mas antes, vamos fechar essa porteira aqui, ó Vamos deixar a porteira fechada E caiu nosso amigo Juvenal lá Mas que barbaridade Toca seu Juca Toca o tourinho Harry Ford E lá vem o touro, meus amigos Era touro Era touro Era touro Muito bem, pessoal Nosso touro já está no brete Quem será que vai estar pulando? É o nosso amiguinho Primo do Nicolas Guimarães Também vindo de São Mateus do Sul, no Paraná Solano Guimarães Nosso amiguinho Solano está preparado Então o seu Juvenal vai abrir a porteira A porteira já foi aberta, meus amigos E o touro com Solano começou a pular Mas que maravilha Esse touro pula muito alto E o nosso amigo se segura bem também E olha só como é que pula esse touro, meus amigos E o nosso amigo se segura Aperta bem as pernas pra não cair, rapaz E se segura firme nessa corda de segurança E o nosso amigo Solano está se saindo bem, meus amigos Está se saindo muito bem E não caiu o pé agora E o touro pula muito alto, meus amigos Esse touro pula muito alto E o nosso amiguinho está se segurando muito bem Acabou caindo e foi jogado lá do outro lado da cerca Mas que barbaridade, Solano Então vamos acompanhar aqui, meus amigos Paulinho, levanta nosso amiguinho E deixa ele de pé aí Está tudo bem com ele Muito bem, pessoal Então vamos deixar nosso amiguinho aqui E vamos chegar aqui no tourinho, pessoal Porque a gente tem que pegar esse touro E colocar lá na mangueira Vamos ter que tirar ele daqui, ó Paulinho, tira ele daqui e coloca pra lá Vamos colocar ele pra lá também Muito bem, vamos deixar ele ali, ó Porque a gente já vai tocar o próximo touro E antes a gente vai fechar essa porteira aqui também Fecha a porteira do brete Que o outro touro já vai entrar aqui, ó Então vamos acompanhando Não sai do vídeo Fiquem com nós até o final E o seu Juca está tocando o próximo touro Um Black Haircore Era touro Era touro Muito bem, pessoal O touro já vai entrar aqui no brete Quem será que vai estar pulando agora, seu Juvenal Muito bem, meus amigos O touro já está dentro do brete Então vamos apresentar o próximo amiguinho Que vai estar pulando E a vez é dele Vindo direto de Passo Fundo Rio Grande do Sul Nosso amiguinho Breno Alves Nosso amiguinho Breno Alves Já está preparado, meus amigos E olha só Ele vai estar pulando no Black Haircore E o nosso amigo Juvenal vai abrir a porteira A porteira foi aberta E o touro se soltou, meus amigos E olha só, pessoal Mas que maravilha como que pula esse touro E o nosso amiguinho está começando bem Está se segurando Mas que barbaridade Nosso amiguinho Breno acaba caindo muito rápido Vamos dar mais uma chance para ele Sobe e te segura firme, guri Muito bem, Breno Breno começa de novo pulando firme em cima do touro, meus amigos E o touro parece que está pulando mais alto E olha só Nosso amiguinho vindo direto de Passo Fundo Rio Grande do Sul Está começando bem agora de novo E não caiu E garantiu os 8 segundos agora Mas que maravilha Agora é só administrar E o touro não para de pular, meus amigos E o nosso amiguinho está se segurando mais firme ainda Para não cair Ele falou que vai aguentar agora Uns 1 minuto em cima do touro Mas será verdade, Tchê? Mas que barbaridade Nosso amiguinho ficou muito bem mesmo Muito bem, guri Mas que barbaridade O touro acabou jogando nosso amigo direto para cima Nosso amiguinho Breno Alves foi muito bem Também garantiu os 8 segundos E teve que sair correndo e pular cerca Porque ele pegou um dos touros bravos aqui Para estar pulando Tá de parabéns, amigão Nosso amiguinho Breno Alves está de parabéns Então vamos deixar ele aqui Porque a gente vai pegar esse tourinho E vai ter que levar para lá Para nós começar outro rodeio Primeiro a gente vai tirar os Esses utensílios dele aqui A corda, o acém A gente acabou tirando dele Porque a gente vai estar tocando O último touro para o rodeio, meus amigos E o seu Juca já está preparado aqui E quem será que vai estar participando? Eraturo E o último touro vai ser o touro holandês Eraturo Eraturinho Eraturo Eraturo E o touro acabou de entrar no brete Vamos fechar rápido essa porteira Antes que ele escape Muito bem A porteira foi fechada aqui E o tourinho já está ali dentro do brete Quem será que vai estar pulando agora, pessoal? E a vez é dele A vez é dele Vindo de São Joaquim Santa Catarina Benjamim Felipe Nosso amiguinho Benjamim Felipe Já está preparado para estar pulando Em cima do touro holandês Então vamos para mais um rodeio aqui E o nosso amigo Juvenal já está preparado Pode abrir a porteira, seu Juvenal A porteira foi aberta e o touro foi solto, meus amigos Nosso amiguinho Benjamim Felipe começa muito bem E o touro começa pulando alto Porque o touro quer derrubar o nosso amigo Custe o que custar Mas nosso amigo é muito bom E ele não vai cair Segura, Benjamim Muito bem, meus amigos Esse rodeio está muito legal Segura firme, Benjamim E o Benjamim está se segurando firme na corda E lembrando Quem quiser estar participando dos rodeios aqui da Fazendinha Chapéu do Gato É só pedir para nós Que a gente vai estar colocando no rodeio Mas que barbaridade O touro acabou derrubando nosso amigo Benjamim E está atacando ele Sai daí, Benjamim Tira o Benjamim daí, rapaz Então tá, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado E obrigado por ter acompanhado nós Até o final Fiquem com Deus E a gente se vê na próxima Tchau Tchau Tchau